Não podia deixar de lá passar nem se fosse só para lhe dar um abraço. Até porque nós tivemos com o Ricardo aqui em entrevista já, que é mais de um ano, e na altura logo o Ricardo disse, tem um amigo aqui de Luz de Tavira, que não sei o que toca, que não sei o que... Sim, sim, porque nós aqui há um tempo atrás até fizemos um vídeo, filmámos ali juntinho ao Rio, só que depois por causa do vento, estava muito vento, e depois fomos visitar uma cidade, uma senhora, que é a nossa amiga, que nós chamamos tia, que é a tia Luísa Guerreiro, que trabalha ali em Cacela Velha. Não vai pagar o almoço a tia Luísa, existia ela convidar para o almoço. Não, isto é, está tudo aqui, está tudo combinado. E então nós fomos lá ter com ela, e tivemos ali em Cacela Velha, que é um sítio também muito bonito, que eu não conhecia, foi a primeira vez que lá foi. Foi onde fizemos os nossos vídeos, e fizemos lá uns vídeos. E o engraçado que foi é que apareceu lá um autocarro de turistas espanhóis, e no final até nos deram umas moedas. Aquilo parecia um baile autêntico. E os cafezinhos ir para os lados. Já, já, já. O Gonçalo ficou assim um bocadinho, estava assim um bocadinho avergonhado e tal, e disse assim, olha, melhor entrarmos na brincadeira. Ah, sim, claro que sim, tem que ser por aí. Como é que foi o teu gosto com o acordeão? Como é que foi o despertar para o gosto com o acordeão, assim muito resumidamente? É assim, eu sempre tive um gosto muito grande com o acordeão E quando eu tinha mais ou menos os meus 7 ou 8 anos, os meus avós ofereceram um acordeão Só que era muito grande, então ficou lá guardado em casa E a gente tínhamos um senhor que era de tomar, que era muito nosso amigo Todos os anos vinha cá e quando ele trazia, cada vez que cá vinha, trazia sempre o acordeão E eu fazia sempre gosto de estar ao pé dele, a ouvir e adorá-lo ouvir, tudo, tudo Entretanto, em 2012, fui na charola de Santa Catarina, lá com o amigo Silvino Campos E os meus avós começaram-me a chatear outra vez, tanto os da parte da mãe como os da parte do pai A chatear no bom sentido, não é? Tens que ir aprender, tens que ir aprender e deram corda ao Silvino E o Silvino começou de roda de mim e tudo mais E até que eu disse, pois... Terá que ser Vamos lá fazer o gosto aos velhos outra vez Terá que ser, terá que ser Foi assim que eu comecei a aprender a tocar a corda Os avós têm sempre um peso muito especial na parte dos netos, é certo? A certa altura, o Ricardo também, numa conversa que tínhamos, disse Ah, entrei na música quase obrigado Ah, eu fui obrigado, literalmente Os meus pais... é verdade Sim? Os meus pais não estão aqui, mas se estivessem eles podiam confirmar Os meus pais faziam parte da comissão de festas lá de Val das Éguas, que é a terra de onde eu sou E pertinho, no Alentejo Litoral, junto a Santiago do Cacém, Porto Covo, Milfantes, essa zona... É tão bonito, ah, eu tenho que ir dar-lhe volta O melhor é vir connosco, o que é que acha? Vamos raptar a Ana aqui de abrir Que é uma zona tão linda também O Algarve é bonito, mas essa parte... Sim, também é uma zona bonita Até podemos brincar e dizer que é uma boa zona É uma boa zona E assim, os pais obrigaram? Não, não foi obrigado Sugeriam, sugeriam Não, eles faziam parte lá dessa comissão de festas e depois um dia foi lá tocar aquela que foi a minha versão de música, a Celeste Costa E fizeram ali a combinação que eu ia lá experimentar até elas E pronto, andei ali os primeiros sempre um bocadinho obrigado, mas depois tomei-lhe o gosto, é verdade É tipo um vírus que se entranha na pessoa É, é isso É como o vírus da rádio também um bocadinho depois fazemos A certa altura, no sábado à noite, o Ricardo Pelaginha disse Ah, tenho uma amiga na Cristina que se calhar gostava de conhecer O André é assim um bocadinho doido Não, nada Diz ele, assim no bom sentido Não, ele é doido, no sentido de que nos faz rir, no sentido de que nos anima Pela parte positiva, é doido porquê? Porque liga a coisas que os jovens em geral não ligam É um bocado por exemplo Sim, era um pouco isso que nós falávamos no sábado à noite E eu falei-lhe um pouco aqui do projeto do André, até com certo orgulho Porque o André é um jovem de 22 anos e hoje em dia, pronto, eu não queria dizer que ninguém faz isto, mas a verdade é que ninguém faz isto Ele é quase uma peça única O André, ele faz escolha etnográfica, o André vai-lhe motorizado até pelos montes ter com os velhotes Depois vai-lhe a descontar em histórias, pravas de línguas, coisas antigas E depois o André faz uma coisa que é muito importante Por acaso ontem até tive uma senhora que me enviou uma mensagem através do Facebook Porque ela costuma escrever com o André e o André pediu-lhe se ela tivesse algum traje antigo, algum lenço, alguma coisa Que lhe desse E ela ficou muito admirada com isto, até ficou a pensar que o André era um pedinte Mas nada disso O que o Condé está a tentar fazer é uma recolha etnográfica Porque muita gente, o pessoal mais antigo, o que é que pensa? Pensa que as coisas que tem lá em casa, os chagos, os lenços, trajes domingueiros Já não tem valor nenhum, mas é ao contrário Essas são coisas que têm muito valor e essas pessoas até acabam por se desfazer desse património E o André, curiosamente, com 22 anos luta diariamente contra a perca que é o nosso património As nossas entidades, as nossas referências E então daí eu ter dito que eram muito interessantes Não, foi muito pela positiva Não estou a dizer... Ele não disse que o André era doido, doido, doido Não, mas é, mas é Mas com 22 anos é verdade Nós vemos assim algumas pessoas já com alguma idade associadas a grupos folclóricos Ou grupos etnográficos que efetivamente podem ter essa preocupação Agora um jovem de 22 anos preocupar-se... Não tem, não tem essa preocupação Eu quero saber do André E pronto, agora é o André O André, que é o André O André viu o Marafar, onde há todos O André viu o Marafar Porque, por exemplo, o Ricardo é do Alentejo O Gonçalo é aqui de Petavira Mas o André vem de Messinas Eu venho do centro do Algarve, São Bartolomeu de Messinas O que é que é o centro? É que fica ali mais ou menos a mim Entre Vila Real e Sagres Entre Sagres e Alcutim Olha André, vamos saber um bocadinho mais sobre ti E porquê também essa tua identidade Como é que isso aconteceu? Não foi assim um momento para o outro? Eu pertenço ao Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messinas E desde novo que tenho este interesse Pronto, na preservação não perder a nossa identidade local Porque isto ao fim e ao cabo estas peças Que as pessoas diariamente morrem alguém Pronto, já de idade e jogam fora É um pecado de nós que é deitado fora Isso para mim entristece-me E há peças tão bonitas Que há pessoas que não sabem condicionar nas melhores maneiras E têm em casa a degradar-se Peças feitas à mão, não é? Já não se voltam a fazer O Ricardo ainda agora falou que são peças com valor Eu não digo valor material Digo valor imaterial, valor histórico É a nossa história, a nossa identidade E é isso que eu acho que nós devemos ter cuidado e preservar O André até fez um favor de nos trazer uma dessas peças para usar Trouxe aqui algumas coisas Só para as pessoas terem a percepção Podia ter trazido mais coisas Trouxe aqui um véuzinho de ir à missa Que as senhoras usavam antigamente Podes mostrar? Vou levantar assim para as pessoas verem Sim, 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 para as pessoas verem Para as pessoas verem Mostra aí Exatamente Os lenços de caixa-neca As senhoras usavam para ir à missa Ou para ir à feira São lenços em lá Sim Este é de barra vermelha Era da raparigas solteiras Por exemplo, o que é que esse lenço tem de especial que os outros não têm? Explica lá Mas o lenço tem de especial Que há vários tipos de lenço de caixa-neca Aqui no nosso algal Há com a barra vermelha Há a barra verde Por acaso tem aqui outro Que eu vou-vos mostrar Tem a barrinha em azul Já não Era para a senhora casada já Era? Ele até está um bocadinho traçadinho Mas está... Sim, mas não se nota muito com as florzinhas É isso mesmo É Até a traça Até a traça Gosta do lenço E então O de barra azul Era para as raparigas solteiras Ou para as senhoras já casadas Sim E o de barra vermelha Tinha uma coisa Era para usarem nas festas Nas feiras Ou então na altura do carnaval Não podiam entrar na missa com estas coisas vermelhas Porque senão as raparigas eram ofendidas Ah Sim Tinha aqui outro Sim Que era o lenço Chamava o lenço de armure Sim Que era das senhoras ricas Levarem a missa também Que é seda Sim E era assim distinguia as pessoas pobres e as ricas Pois É como hoje em dia Cada um veste-se conforme a carteira que tem E antigamente era Mais ou menos Mais ou menos Olha aqui Isto já não é bem assim Não A pessoa vai à feira Comprar uma camisola do lagarto Sabe olhem lá Agora junto do outro original Qual é que é verdadeiro Trouxe aqui outro Que é todo bordado A linha de seda Ah isso é muito lindo As flores de lixo Isso é muito lindo E trouxe aqui dois chalhos Um chalho de barra de seda Preto Uhum Todo aos trevos Ah isso é muito lindo E trouxe aqui um chalho Que era de umas senhoras muito ricas Mocinhos Que é um chalho todo envolvido Chamava um chalho de estracado E é castanho Também havia amarelos, azuis e verdes Ou pretos São mais raros O castanho e o preto É os que aparecem mais Os mais normais Era da alta sociedade Era este site E tem outras peças Tem casaquinhas antigas As jaquetas antigas Tudo peças que as pessoas lá da vila Sabem que eu preservo E também já fui a alguns programas de televisão Apresentar este projeto que eu tenho Uma coisa é certa O raspo clórico de Messina Está garantido Tendo alguém Logo tão jovem A se preocupar com isso? É assim O grupo já fez um Pronto Um título de recolha Esta recolha que eu faço É Pronto A título pessoal Sim Naturalmente Mas com a proximidade Sim Sim Por exemplo As casacas que me dão Eu empresto para se fazer uma cópia Exatamente Eu tenho casacas de casamento de final do século 19 Muito antigas Olha E tenho uma lindíssima Que Estava no lixo Em Messina de Baixo E eu Pronto Estava em muito mau estado Mandei a restaurar Sim E pronto É esse apelo que eu faço às pessoas Porque Hoje em dia Há pessoas que dizem Ah eu deixo por o meu filho Mas depois já há filhos Ah sim Não liga Olha por acaso até tenho uma situação muito engraçada Sem graça nenhuma De uma senhora Que tinha uma filha em França Só tinha aquela filha E então tinha cá muitas coisas Em Portugal E emprestou-me várias vezes Para tirar fotografia Tinha umas casaquinhas E uns shines E ela disse Ah eu não dou isto Porque isto é para a minha neta E para a minha filha O que é certo É que um dia Ela encontrou-me na praça de Messina E disse Olha Mais valia ter lhe dado as coisas Porque a minha filha veio cá E dentro da mala onde eu tinha isso Queimou tudo E é esse apelo que eu faço às pessoas Não Mas é importante perceberem isto O André Ele faz patates pelo país inteiro Sim Inclusive já esteve nos estrangeiros Nos Estados Unidos E recentemente esteve comigo em França Ah E o que é que acontece O André tem uma boa disposição Que é nata E faz parte do espetáculo dele Faz parte daquilo que ele apresenta às pessoas E diverte as pessoas E muita gente Acha que por ele dizer Aquelas piadolas E aquelas graças Que são próprias do espetáculo dele Aquelas piadolas Acham que Que é mexer no sentido Que não aprofunda mais as coisas Ou seja Não aprofunda mais as coisas Quando na verdade Existe todo um trabalho Existe toda uma preocupação Existe Todo aqui Digamos Um projeto De recuperação de património E de preservação de património Que às vezes não é considerado E é muito importante Nós sensibilizarmos as pessoas Nesse sentido Às vezes se o André Enviar uma mensagem A pedir algum tipo de coisa As pessoas não pensem Que o André é um ser em abrigo Não é como a senhora Que me escreveu ontem Que estava a pensar Que o André já lhe queria fazer Algum assalto Não é nada disso Tem a ver com preservação de património E só não entendo quem não quiser Sim E só dá as coisas quem quer Aliás Vendo enquanto o que o André acabou de dizer Mais valia ter entregue Do que a família Não tendo o valor de ter destruído E não só a parte do traje Eu tenho Pronto Os trava-línguas As anedotas Queres nos contar um? Eu adoro Um bocadinho Um bocadinho Porque eles estão preparados Estão em instrumentos e tudo E o tempo voa Isto é uma coisa incrível Alparam-se umas grandes desordens Andam a fruta Tudo envolvida Vem-se a uva com o figo A amora Tira-lhe a vida Vem de lá a pera madura Agarrada um chinelo Apofetada com a laranja Limão pega-se com uma alfanja Ginja de golo marmelo Vem a irmã com um cutelo No morango fez uma ferida Tinha a cara partida Tinha feta a amégua falida O ponto a pé com a boletra Martunho tocando cordeta A amora Tira-lhe a vida Castanha pilada Tocando o barimbão Zetona jogando o pau O madrónho com uma espingarda Vem a farroba molada Por ser da fruta mais fina Queres matar a abóbora menina Com um floreto de prata Vem o pera fazendo prata Reage contra o inimigo Maçã corta-lhe o embíguo Dá-lhe uma espaldeirada Avesse a uva com o figo Ontem pela madrugada Olá É Olá É É verdade Isto é fruto destas recolhas Que eu vou desenvolvendo na região Isso existiu no passado Exatamente Trava-língua Sim, é um trava-língua Sim, é um trava-língua Chamam-o umas quadras Sim, sim, sim E tem trava-línguas também Por exemplo O Antreco tem canal de Youtube O Antreco tem uma página no Facebook Que é o Algarvi Marfado Ok E onde eu posto lá estas anodotas Que eu vou recolhendo Os trava-línguas Coisas assim Temos que ir à página e partilhar Aqui temos que combinar Algumas coisas que é para nós Eu acho melhor vocês fazerem já Sim, 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 oficial Compadrinhos e todos Sim, sim Aqui numa parte Uma olhada com a outra Mas você falou em trava-línguas E trava-língua é diferente E é por exemplo assim Por trás daquele forno Três caras-vijo É o velho carajo O velho carijo E o velho carajo-vijo Por trás daquele forno Três carajo-vijo O velho carajo-vijo Velho carajo-vijo Piscanário, canário verde, carabadalho, padalqueiro, padalqueiro, piscanário, piscanário, carabadalqueiro. Pois é, eu já tenho prática nisso, se fôssemos nós, se calhar não conseguia. Não, não, eu ia logo para a casa. Agora fala-se muito da alimentação saudável, eu adoro esta quadra, veja lá a cenoura bonita. Então é assim, isto é falar sobre o que é que nós hoje devemos comer, porque hoje em dia não se pode comer nada, tudo tem pesticidas, então é assim, que havemos nós de comer para governar as nossas vidas. Legumes, não pode ser, levam adubo a nascer e crescem com pesticidas, e a água turva do mar estragou o berbigão, e o peixe que lá vão buscar, não presta para assar por causa da poluição. Carne assada não é solução, e alternativas há poucas, nem dobrada nem feijão, porque as vacas andam loucas, tão magras as ovelhas, sua carne nem se coze, e as cabras e as coelhas se não têm a mal nas orelhas, sofrem da brucellose, os porcos têm a peste, também já andam neste rolo, não há suíno que preste, e a gordura que o reveste aumenta o nosso colesterol, não prestam as azeitonas, franzidas e miudinhas, os frangos é só hormonas, e em quase todas as zonas anda a gripe nas galinhas, ficou escrito em sentença que o tempo tudo consome, e o homem pensa e repensa, se come, vê a doença, se não come, morra a fome. É giro, não é? É, então, claro que sim. Eu acho que isto por aí. Está mesmo por aí. Nós vamos preparar, vocês têm uma surpresa para nós, não é? Vocês querem oferecermos qualquer coisa. Entretanto, o Ricardo disse-lhe também, há dias, que eu tinha puxado, diremos que esta conversa mais para o fimzinho da semana, e ele disse, não, não posso, já tem estúdio marcado. É verdade, é verdade, em breve vai estar aí a sair o meu novo CD, já estava muito esperado, já era para ter saído no final de Abril, mas não foi possível, mas em breve, em breve, em breve, em breve, vai sair o novo CD. Então vamos ter que marcar outras entrevistas. Claro, pois temos que ficar outra vez. Vai ser uma grande chatice isso imensa. Vai ser muito bom, vai ser muito possível. Não, é um privilégio estar aqui na vossa companhia, ainda mais como anfitrião. Eu gosto muito de ser aqui. Sim, estrelas. Gosto de ser aqui. Em vossa companhia. Muito obrigado. Então fica combinado isso. Então vocês vão nos oferecer um bocadinho de música? Sim, vamos a isso. Sim? Agora passo um bocado. O André disse, ah, se existissem ferrinhos é que era bom, olha, se alguém que nos ouve quiser vir aqui trazer uns ferrinhos, entretanto, já não temos muito tempo, mas pronto, fica esse recado para alguém, dono dos ferrinhos, que possa querer proporcionar. Acho que alguém está aqui ao ouvir que vai trazer aqui aos ferrinhos. Vamos lá ver, vamos lá ver se assim acontece. Olha, vamos então um bocadinho de música. É só um bocadinho, porque isto é tão rápido de tempo, não é? Mas era bom que, não sei lá, a música ao vivo é tão boa também. Vamos à música ao vivo. Vamos a isso? Vamos, vamos preparar. Vamos então, vamos preparar. Só um segundo. Vamos a isso. Entretanto, eu ponho aqui um bocadinho da música, porque ele é mesmo o cowboy, ele é fechano e é sempre um gosto de ter e partilhar a música do Ricardo Laginha. Ele faz bailes pelo país inteiro. Há pouco estava-lhe a dizer, eu queria ir acompanhar a página do Ricardo, pode assustar-se um bocadinho. O rapaz está num país, o outro dia está no outro. Por exemplo, ontem, ontem ele estava, esteve em Lusta Vira, depois está em Coimbra, depois está não sei o quê, agora está aqui. Ontem estava a mandar mensagens às tantas da manhã. Não dorme, mas pronto, é bom. É tão jovem, tem que se preservar. Queremos o Ricardo Laginha por muito tempo. Bem, está tudo a posto. Vamos a isso, pessoal. Vamos embora. É melhor deixar-nos assim. Sim. E nós, o que vamos tocar é o baile mandado. O baile mandado, ok. É típico daqui, do Algarve. Ok. E temos aqui o André, que nos vai mandar o baile. O baile, está bom. Vamos embora. Vamos embora. Bora. Vamos embora. O que é isso? Os cabos por baixo, os cabos por barilha Cada nox é da noxa Cada nox é da noxa Cada nox é da noxa Deu ser o moço da primeira Até o fim e eu vei aquela porcinha Da porta até do leito Na outra via a praça O sexto na sua patrão E a assuntura abaixo Entrou-se os patrão E assim xie a casa de um patrão O cabelo do alto O cabelo do macho O cabelo do barilha Ai, que mulher não tão na fada É que mulher não tão à tela Desenqueia os patrão Presente o Se o dixo de vida, não é uma pãe da cintona O meu velho é por finão, os jantê-nos dentro do saco O Zé, o Zé, o Zé Vinha-meu que é aqui, o teu pão atrás da lenha Eu, o velho, o Zinha, espero que o gato venha O Zé, o Zé, o Zé, o Zé O Zé, o Zé O Zé O Zé O Zé Vai, meu velho, está assim, vai, vai Ei, espetáculo, ar Isto em qualquer parte do mundo faz um sucesso Estes grandes todos, não é? Estes versos são muito bonitos, eu acho muito giro Sobretudo a malícia Não, subtil Subtil, exatamente, diz e não diz É, é verdade. Sim, porque era assim, porque efetivamente era assim, dessa coisa, não é? Sim, quer dizer, agora é tudo muito mais, agora é Facebooks, Instagrams, eles até se conhecem primeiro as outras partes, nunca as caras, não é? É ou não é? Dizem cá quem mostra isso, vê a Facebook, será possível. Tudo, tudo, mostram tudo e mais alguma coisa. Antigamente, não, era preciso, era primeiro, ainda ontem uma senhora que eu chamo Tia dizia que antigamente era preciso haver amor para depois se chegar às outras partes. Hoje em dia é preciso chegar às outras partes para depois talvez haver o amor, talvez. Exatamente, agora é primeiro, não é? Exatamente, exatamente. Então agora se calhar vou passar o acordeão ao André e o Gonçalo, que é aqui da Luz da Vira, e o André de Mocinos, dois algravios, vão tocar uma música tipicamente algravia. E então os alentos ficam de parte? Ficam, ficam a assistir. Fica lá, a assistir é para ver se aprende alguma coisa. Então ouvi-se. É quanto tempo o programa? Não? Não, não, não. Não, 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 não. É um privilégio naturalmente para quem via Facebook nos está a acompanhar e agradecemos mandamos um beijinho onde quer que esteja e que nos está a acompanhar aqui neste momento, porque para mim é tão especial. Tenho que pensar nisto e fazer assim isto. Isto é outra coisa, até um hoje amanhã cheio de gente. É outra coisa, outra coisa. É o que quero, a gente bem disposta. Já basta eu que entendi. Não, estou bem disposta. Bem, Gonçalo Justo e a Direita Itália. O Altério e o Meira Fábio vão tocar juntos. Entretanto, eles estão ali só a sentar os tons. Entretanto, gostaria de convidar o pessoal que nos assista através do Facebook e que usam essas tecnologias a deixarem o gosto. É dessas coisas, também para ou não é? É. A minha página é Ricardo Laginha Músico. Tem de escrever isto assim tudo junto. Não pode só escrever Ricardo Laginha, tem de escrever Ricardo Laginha Músico. E temos também aqui a página do André, que é Algaravi Marafade, André Guerreiro. Portanto, é como se dizia aqui na gíria, não era Algaravi Marafade. Algaravi Marafade, André Guerreiro. Temos também aqui o Facebook do André Guerreiro, do nosso amigo Gonçalo, que já recebeu mais de mil pedidos de amizade. E agora a namorada já está prestes a meter a mão de peça às portas e não pode receber mais nada. Já está no limite? Vai dormir no tapete. Cada vez que vou tocar com Laginha é para esquecer. Não, não, não é assim. É, acho que aquilo começa logo a chover pedidos de amizade. Sim, sim, sim. E a gente não está a tocar, já começa. Eu confirmo isto. Eu confirmo isto. Ali o digital confirma. Aham, pronto. É muito bom. Ou seja... Sou muito de seguida. É muita pressão mediática. Bem, então vamos a isso? 3, 2, 1... Vamos! 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 Olha, a próxima vez temos dançada. Eu não sou tanto de danças. Não sou tanto de danças. Mas gosto muito de ouvir tocar, é verdade. Bem, eu não sei porque de repente isto aqui parou. Aconteceu a mesma coisa. Mas temos aqui tanta gente a mandar aqui alô, comentários aqui para o pessoal. Por exemplo, aqui o Luizinho de Portugal diz que és o maior. Quem é que será o maior? O Luizinho de Portugal. Olha, podemos fazer um programa com ele. Um dia deste. Também, também, também. O Luizinho também merece um grande destaque. Ele tem um estúdio de gravação. Ele também já caes tempo e há algum tempo, mas... Um estúdio de gravação e ele é produtor das suas próprias músicas e... E é um grande artista. É o nosso Luizinho de Portugal. E Portugal é onde cabe tudo, não é? É. É verdade. Exatamente. Bem, então... Vocês já alguma vez estão um bocado juntos? Eu e o... O André e o Gonçalo já me gostam de cada vez? Não sei, Gonçalo. Já? Já? É claro. Eu acho que não. Não me lembro. Se calhar não. Este cara não deve ter sido bom, não deve ter custado para nada porque eles não se lembram. Não sei. Isso é uma outra vida. Posso contar uma andota? Sim, claro que sim. Até assim... Era um... Peraí, peraí, peraí. Porque isto no Facebook foi abaixo e eu quero isto aqui... Está, está bom. Está certo. Imagina! Este convém ficar aqui registrado. Estamos. Vamos a isso. Até assim. Era um homenzinho que tocava acordeon, mas era assim como é, tocava mal. E então um dia convidaram-no para ir a um bailo à Bordeira, que é a terra dos acordeonistas. Então disseram-lhe assim, olha, tu vê lá o que é que tu vais para lá tocar. Olha, aqueles... Quem vai lá tocar e não presta, mete-no logo a andar. O homenzinho foi e começou a primeira música, estava a 50 pessoas. Toca a primeira, ele tocava de olhos fechados, abre os olhos, só já estavam 30. Toca a segunda, já só estava uma. Tocou a noite inteira uma pessoa, sempre sentada no mesmo sítio. Vai ele, levantou-se e vai dizer o homenzinho, olha, muito obrigado. Está aqui um CD que eu lhe ofereço meu. Olha, eu sou, estou a ver que você é o único senhor que gostou da minha música e soube apreciado. Diz o homenzinho que estava sentado. É, gostava de saber é quem é que me rogou as muletas. Oitado, não tinha como fugir. Não tinha como fugir. Ah, santa paz... Olha, ainda cheguei, ainda cheguei a imaginar que o senhor não ouvisse. Podia também não ouvir, não é? Não gostar da língua que estava a ouvir. Estas amedotas é como a música. Cada um a doça que me imposto. É verdade. Como é que temos tempo? Está sol? Está muito sol. Vamos à ilha, vamos para a praia e vamos esticar um bocadinho a barra. Porque, enfim, é sempre bom. Estamos aqui quase a bater o meio-dia. O que é que diremos que vocês têm de projetos futuros? Quais são as próximas festas para ti, Ricardo? O mês de junho é um mês característico de muitas festas. Santo António, São João e por aí abaixo. Pronto, basicamente eu vou começar a tocar sexta-feira e deixo-te cá lá para julho. Para quem quiser consultar a minha agenda pode fazê-la na minha página de Facebook, Ricardo Laginha Muzi. Ou então ligar-se ao meu YouTube. É lá onde também vou publicando alguns bailaricos. Os meus projetos futuros. Agora está para sair o novo CD. Como é que vais arranjar tempo agora neste meio tempo para gravar isto? Vai ser? O CD já está gravado. Estou só mesmo a ultimar os últimos pormenores. Sim, sim. Mas vai ser um projeto muito interessante e com muitas surpresas. E posso dizer que vai envolver o país todo, inclusivamente as ilhas. Ah, que bom. Vai envolver o país todo porque eu acho que é muito importante e neste momento também estou a trabalhar muito com os nossos imigrantes. É muito importante dar um miminho porque eles merecem. Porquê também, muito resumidamente, essa tua tão grande proximidade com a Suíça? A proximidade com a Suíça foi o primeiro país que me acolheu lá a tocar e agora já tive também a oportunidade de ir à França. Mas o que eu noto muito que os imigrantes têm é que, por um lado, eles quando vêm a Portugal, nós dizemos assim, ah, ele é imigrante. Quase não ligamos, quase até desvalorizamos um pouco isso. Porque muitas vezes eles até vêm a falar francês ou a falar alemão ou não sei o quê. Nós até usamos um pouquinho dizer a reta, a reta. Sim, sim, sim. E eles, na verdade, no país de acolhimento, que é a Suíça, a França, a Espanha, a Bélgica, por aí fora, eles também são imigrantes lá e as pessoas de lá também tratam como imigrantes. Eles acabam por não ser nem de uma terra nem de outra. E então, o único carinho, a única proximidade que têm nestes meses em que vêm cá, ou então, quando algum músico como eu, como o André, como outro, como o Luzinho de Portugal, leva um bocadinho do país até lá. E então, a proximidade, a forma como são os recebidos lá, é barilhante. E daí a minha proximidade também e, obviamente, também a nível de... Temos que ter muito respeito com quem está longe, não é? Longe do país, longe da família e não sei o quê, porque as condições de trabalho no país não permitiram... Sim, sim. E, Ricardo, essa perceção de levar um bocadinho de Portugal e daquilo, durante aquelas horas... A Ana ainda há pouco falava, não gosta do inverno porque os dias são mais pequenos. Até nos outros países que nem há sol durante o dia inteiro. Claro. Não é? Então, se estivesse no estrangeiro, a Ana, por acaso, faz aquilo que gosta, daquilo que eu depreendo, não é? Com carinho, senão não estava aqui estes anos todos, não é? Faz aquilo que gosta, mas está no seu país, está no seu conforto e faz aquilo que gosta. Muitos dos nossos imigrantes não fazem aquilo que gostam e estão lá por uma questão monetária. E um dia que possam, eles vão voltar a Portugal. Daí nós temos que ter muito respeito e muito carinho. É isso que eu faço, é isso que eu tento passar a toda a gente, a estes jovens que trabalham, que estão a começar agora a trabalhar neste ramo da música. Pronto, é isso que eu tento e foi isso que eu aprendi também, não é? Muito bem, muito bem. Projectos Futuros, André? Eu faço essas festazinhas por aí, contar anedotas. Ando aqui com o meu amigo Ricardo também. E pronto, este trabalho da recolha, porque, infelizmente, poucos anos temos para desenvolver já este trabalho, porque as pessoas que ainda têm idade e têm alguns saberes, infelizmente vão falecendo e estas pecinhas que ainda existem antigas, as pessoas vão deitando fora. Então, é o meu trabalho principal e que é o meu foco, é tentar preservar a nossa identidade local, o nosso património, isso tudo. Quantas pessoas, por exemplo, cantam, diremos, uma moda? O André grava? Sim, sim, eu gravo pessoas antigas, som e vídeo, não tenho só os trava-línguas ou os lenga-lengas, tenho músicas antiquíssimas, da nossa região, que eu gravo e tento preservar. Isso é uma coisa preciosa. Tanto como melodias antigas, bailes de roda, aquelas corridinhas antigas que tocavam só na harmónica. Porque eram específicos utilizados em determinadas alturas, por exemplo, se uma pessoa, se a pessoa apanhava, ia ceifar, se a pessoa ia com milho, ou aqueles encontros das eiras, ou por aí. Tem tudo o que é imaterial, até orações, rezas antigas, isso tudo. Que bem, que bem, que bem, que bem. Isso é céu! É um trabalho que tem de ser divulgado e, de certo modo, agradecemos também já aqui à Rádio Gilão. E espero que agora, quando este programa acabar, que façam já aqui uma parceria para levarmos o André ao mais longe do tempo. É possível, é mesmo um trabalho feito com muito gosto e seriedade. É, é muito... Mas sabe, Ana, sabe o que é que eu acho engraçado? É que o André tem um pouco medo de falar sobre isto. Sim. Talvez até, talvez até um pouco pelo estigma de ser jovem e de alguém poder dizer, ah, não sei o quê, agora andas aí com as coisas dos velhos. Tanto que ele, há pouco, até estava a mostrar os lenços e guardou-os logo. Não, mas eu não vou ter um das moças solteiras para ver se elas dizem, olha lá... É para ver se as moças que estão a ler no vídeo me rejam qualquer coisinha. Sim, sim, sim. Então vá, o número do fone é... Por espetáculos, o número dos espetáculos. Podem contactar-me por a minha página, Algarvia Marfado, traço André Guerreiro. Ok. Procurem-se o André Guerreiro. Porque depois há muitos. Pois é isso. Há o Algarvia Marfado de André Guerreiro. Está vídeos também na página aqui do nosso amigo Lajinha. No Youtube. Onde está identificada também a minha página. E é só as pessoas clicarem lá, fazerem um like e espero que gostem das publicações que eu faço. E façam-nos companhia. Porque é só para animar a malta. Temos que partilhar isso. Porque hoje em dia, infelizmente, há mais tristezas que alegrias. Ah, então tem demais tristezas, demasiadas tristezas. Gonçalo, justo a sua perspectiva do futuro. Também seguir as linhas aqui da orientação do Ricardo. E fazer bailaricos e dançar e pôr toda a gente aí a bater o pé. Nunca pensei muito nisso. Não tenho essa ideia. Toco acordeão porque gosto mesmo. E não sou mãe de fazer espetáculos. Gosto mais... Mas é um bocadinho afortunhado, o Gonçalo. Não é por aí. Entendi. É... Ricardo, ele é afortunhado. Não, ele ainda é jovem. E fica um pouco acanhado aqui com esta... Com esta coisa da comunicação social, não é? Isto faz uma certa opção mediática. Por exemplo, nós estivemos a fazer aqueles vídeos. Ele fez-me a surpresa de aparecer com o acordeão. Embora ele tivesse pedido e não tinha a confirmação dele. Sim. Ele apareceu lá com o acordeão. E o que é certo é que esse vídeo já atingiu muitas, muitas, muitas visualizações. Ah... E muitos pedidos de amizade. Então ele fica assim um pouco assustado. Por isso é que ele não quer até... Tem que fazer uma página. Tem que fazer uma página que não, pessoal. Para... Não, não. Um vídeo com o Ricardo, a gente... Clube te faz o... É complicado. É complicado. Conta-lá a experiência, Hugo. Fazer um vídeo com o Ricardo. Fazer um vídeo com o Ricardo que atinge as 15... As 21 mil visualizações. Eu dizia-lhe que não ia atingir metade. Ele até me disse que ninguém ia ver. Portanto... É dos 0 aos 80. É assim. Os meus colegas nos bombeiros... Ficam... 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 É mesmo quando se está a gravar o vídeo em direto. Mesmo o número de pessoas. Já veio um vídeo. É... É uma coisa... E quando estamos a gravar o vídeo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Por exemplo. Estávamos, por exemplo, no trocadeiro em Paris. Ele mesmo em frente à Torre Eiffel. E uma pequena chinesa. Estava a tentar... Sentar-se no muro para tirar uma foto. Para... Pronto. Mas precisava de recordar lá na China. Sei lá de onde é que a senhora era. Sim, sim. E eis que o nosso Algarvio Marafá decidiu ir lá ajudar a senhora. Pronto. A chinesa agradeceu, André, pelo menos. Agradeceu. Tanto que ficou à espera que depois eu fosse tirar lá de cima. Ai 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 ai. O chinês, não? Não. Não havia. Não havia as chinesas. Foi por isso que ele foi. Porque senão... Não. Ele foi fazer uma pesquisa etnográfica. Porque dizem que as chinesas têm uma diferença das ocidentais. Mas ele não conseguiu concluir... Não conseguiu testar. Não disse que era o contrário. Diz que é o contrário, mas ele não conseguiu testar. Só ali naquela pequena ajuda. Mas uma das coisas que o André também faz, e muito bem, é tocar fleita. Gaita de besos, como diziam antigamente. Gaita de besos. Então vocês vão fazer... Nós temos só aqui uns poucos minutos mais, mas ainda vamos ter oportunidade nisso. Isto todos estamos a esticar-nos a buscar. Eu queria só deixar um abraço aos meus colegas dos Bombeiros Voluntários de Santo André. E todos os bombeiros de Portugal. Sim. Temos numa altura complicada do ano. Quero desejar força para todos eles. O que eu desejo para eles, para os Bombeiros, é que não tenham trabalho nenhum. A gente gostava. A gente gostava. A gente gostava. Isso é que é. Porque infelizmente nos últimos anos não tem sido... E já começaram os ensinos. Pois é. É verdade. Vamos deixar eles tocar. Vamos a isso. Trabalho. É a nossa despedida. É a nossa despedida. Tem que ser. Tem que ser. Para ficar com saudades. Para daqui a mais uns tempos voltarem de novo. Isso mesmo. Ana. O meu muito obrigado. É que não sei. Eu é que agradeço mesmo. Votos sinceros. Deve muito sucesso aqui na Brava Serrada. Obrigado por nos autorarem aqui este papinho. E batimos aqui o estúdio com estas gaitas todas. Faço votos para que a vossa parceria aqui com André se estabeleça o mais rápido possível. E então, um beijinho muito grande a todos ao auditório. Um abraço. E? Vamos a isso. Vamos embora. E agora quando tivermos desencurtados, somos. Tchau. Vamos, vamos, vamos a isso. Vamos lá. Muito obrigada. Beijinhos. E para vocês os maiores sucessos. Muito obrigado. Três, dois, um. Para. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau! 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 Eeeeeee! Vá a bala! Tchau! Da manhã e a gaita não quer parar! Olha a gaita! Olha a gaita! Ah, que que é música? Muses, Pagos, espetáculo! Muito obrigado! Oh Pagos, espetacular, Niense!